Música Quero aprender a sambar Pra bailar contigo meu amor na copa da emoção Bota mais água no feijão Traz uma gelada que chegou mais um pra gritar gol Quero aprender a sambar Pra bailar contigo meu amor na copa da emoção Bota mais água no feijão Traz uma gelada que chegou mais um pra gritar gol Baby, tô chegando Vejo o corcovado, braços abertos, o Redentor Festa das nações Bem na terra do samba, do carnaval e do futebol A taça é o prêmio da conquista Nesta luta de paz e superação pra ser campeão E o mundo exulta de alegria Todos nas esperanças de celebrar e gritar gol Quero aprender a sambar Pra bailar contigo meu amor na copa da emoção Bota mais água no feijão Traz uma gelada que chegou mais um pra gritar gol Quero aprender a sambar Quero aprender a sambar Pra bailar contigo meu amor na copa da emoção Bota mais água no feijão Traz uma gelada que chegou mais um pra gritar gol Na copa da emoção Na copa da emoção Quero aprender a sambar Gol, 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 gol A CIDADE NO BRASIL